Ok galera, estamos de volta. No último episódio nós tivemos um pouquinho de problemas aí com o áudio. Eu sinceramente não sei o porquê, peço desculpas a todos aí. Mas vamos lá, vamos continuar nossa campanha Distant Worlds. E no último episódio nós fomos capazes aqui de completar várias coisas, né? E uma delas foi a questão das colonizações. Na verdade a colonização foi no episódio anterior ainda. E ainda no último episódio nós definimos mais algumas rotas aqui de tecnologias. Nós construímos naves, nós exploramos mais coisas, fizemos mais comércio. Fizemos tratado, salvo engano, de livre comércio aqui com alguns dos piratas. Não foi isso? Exato, ok. Temos abastecimento militar aqui com dois dos piratas aqui que nós temos. Provavelmente iremos fazer com um terceiro aqui em breve. E uma das coisas que eu estou trabalhando aqui agora, pessoal, é justamente na colonização do pessoal, da galera lá em Bartok, né? Salvo engano, já estou até com a nave colonial aqui do lado, só aguardando a entrada deles. O que acontece? Nós precisamos de um pouco mais de dinheiro para conseguir fazer isso. Não, nós não vamos conseguir. Esse dinheiro aqui que a gente tem, se nós mandarmos para ele, eu tenho quase certeza que nós vamos ficar abaixo dos 20, dos mais 20 de relação com eles. Então, é melhor não fazer isso. Eu vou esperar ali, nós temos até mais ou menos uns 250 mil para não termos esse tipo de problema, tá? E galera, eu estava dando uma olhada. Tem alguns pontos aqui que eu quero levantar com vocês. Primeiro, galera, nossa distribuição de dinheiro aqui, eu não estou muito confortável com ela. E segundo, a também taxa que eu estou cobrando dos meus planetas, eu também não estou muito confortável. Vamos lá. Esse planeta aqui, por exemplo, ele já está com 20%. Esse é o máximo de taxa que eu vou cobrar por enquanto para não estourar a corrupção nos planetas, tá? Só que aqui, Orazon, também já está com uma população bem alta. Ainda não está máxima, mas ainda já está com uma população bem alta. Nós poderíamos aqui aumentar as taxas desse cara também para 20% para fazer um pouco mais de dinheiro aqui. Nós temos Drummond Cast também. Nós já podemos aqui ter alguma coisa de taxa. Talvez uns 10% de taxa que não seja ruim, tá? Nós temos Iablar. Nós podemos cobrar taxas aqui, pelo menos para não ficar negativo. Nos outros lugares aqui, eu acho que realmente não vale a pena porque daí é muito pouca população, tá certo? Então, isso aqui é a vantagem de nós termos colonizado planetas que já tem população. Querendo ou não, pessoal, isso aqui dá uma enorme vantagem no momento de você começar a tirar renda desses caras, tá certo? Legal. Dito isso, nós queremos ainda regular um pouquinho a nossa manutenção aqui, que está um pouco acima, ok? Vamos fazer isso e aqui eu acho que dá para tirar um pouquinho também. Pronto, isso aqui está perfeito. E aqui, pessoal, nós estamos com bastante pesquisa aqui até, mas eu vou regular um pouquinho aqui mais para conseguir passar um pouco mais de dinheiro para crescimento de colônia, tá? Acho que aqui já está em um ponto ótimo, precisaria de muito mais dinheiro para conseguir crescer ainda mais minha colônia, mas por enquanto esse fluxo de caixa aqui é o suficiente para nós. Feito isso, pessoal, tem mais um ponto, tá? Eu tinha descoberto aqui que nós tínhamos um lugar aqui para colocar uma estação de resort. Então, eu quero fazer isso aqui, é um dos pontos que a gente quer fazer, então vamos construir essa estação de resort aqui, acho que faz todo sentido. E a outra coisa que eu descobri é que tem alguns lugares aqui que nós temos alguns monstros, tá? E eu vou pedir para as minhas naves darem um jeito nesses monstros aqui, minhas naves militares, dar um jeito nesses monstros clicando por aqui. Esse aqui a gente não tem mais visão do que está acontecendo, né? Está em outra jurisdição ali, por isso que a gente não vai lá. Então, agora esses caras aqui, eles vão ter ali missões para compras, vocês vão ver, ó. Pelo menos deveriam, pessoal. Calma. Estão em ataque, por que raio de motivo eles não estão indo lá? Vocês não estão automáticos? Na verdade, estão. Na verdade, estão. What the hell? Ah, sinceramente não entendo. Ok, whatever. Vamos lá. Eu quero, não quero isso aqui por enquanto, nem isso. Daqui a pouco eu vou começar a enviar presente para você, ainda não. O seu eu não quero. Itens conhecidos detectados. Ainda não sei, é um bônus, né? Está ok. Itens conhecidos detectados aqui também. Isso aqui é o lugar dos Jizurians, né? É o lugar que nós colonizamos, então está ótimo. Não vou achar ruim esse ponto. Não preciso dessa missão. Não preciso dessa missão. Não quero aquilo ali. Uma das coisas que eu quero, na verdade... Ah, tá. Mas aqui a gente precisa analisar. Eu quero conseguir uma estação de mineração aqui. Vai ser muito sincero. Só que para isso, eu preciso que a minha frota vá lá. Sinceramente não entendi. Se eu mudar a função de vocês para incursão e a sua função, sei lá, para defesa... Muda em alguma coisa? Nope. Nada. Eles continuam indo lá fazer o que eu quero. Muito bom. Será que eles não... Ah, eles não têm combustível suficiente para ir lá. Esse é o problema. Esse é o problema, pessoal. Eles não têm combustível suficiente para ir nos lugares. Tá bom. A gente já vai arrumar isso de alguma forma. Adoraria pegar isso aqui, mas... Isso aqui está lá naquele lugar onde... Não, parece outro. Tá bom. Pode atribuir essa missão aí. Eu jurava que era o lugar onde tinham os monstros. Naquele ponto ali. Descobrimos mais um item aqui. Além de concha óndulos, nós vamos começar a pegar outra coisa. Tá ótimo. Eu realmente preciso melhorar a nossa detecção de itens enquanto exploração, pessoal. Porque isso tem atrapalhado um pouco. A gente está deixando para descobrir muita coisa depois. Vamos lá. Isso aqui eu não quero. Mais itens descobertos aqui. Uma nave de exploração. Ok. Muito bom. Nós temos aqui carbonito. Eu não preciso por enquanto. E temos estendidos conhecidos aqui. Não. Por enquanto nada disso aí. Um item descoberto ali. 5% de desenvolvimento de colônia. Eu acho que isso aqui a gente já está minerando, né? O que é isso? Anêmora. Ah, tudo bem. Não quero. Dispensa. Os mortais fizeram as pazes com os aquitários. Ok. Recuso isso aqui também. Perfeito. Uma tempestade nesse lugar. Provavelmente está destruindo a galera lá. Que é ruim. Mas está tudo bem. Cara, faz tempo que a gente não acha pontos interessantes de Caslon, pessoal. Isso também está me chamando a atenção, tá? 1.45 anos ainda para pesquisar aquilo ali. Pandemos um pouco aqui a nossa... Cara, vai. Pega essa carbonita aí. Pelo amor de Deus. Não aguento mais você. Esse aquilon aqui também eu vou pegar. Porque faz tempo que eu não consigo achar um bom lugar de aquilon, tá? Missão concluída. Escapou da detecção. Roubou a informação dos crawlers. Sobre o quê? Controle coordenado. Tá ótimo. O que aconteceu? Você quer me dar um mapa desconhecido por 4.500? Não quero. Obrigado. Thank you. E tem desconhecidos ali. O legal é que quanto mais dinheiro nós fazemos, mais nós impulsionamos nosso crescimento de colônia, né? É bem interessante. Subiu emissão. Não. Isso aqui eu não quero, não. Nós precisamos melhorar um pouquinho nossa capacidade de combustível. Nossa capacidade de... De jump. Web of Destiny conquistou... Não. Invadiu a colônia de Nazareno. Ok? Uh, incenso aquasiano, tá? Pode atribuir. Não quero. Não quero essa troca. Não quero construir naves. Tem pontos de cenário aqui, tá? Isso aqui é interessante. Ok? Aqui nós queremos justamente... Pera, só tem pontos de cenário, né? Ele tá me deixando construir uma estação de... Hum. E aqui tem mais 19 também. Pro segurança, ok? Nós queremos construir a resort base. Naquele ponto distante ali. Ok, ok. Ok. 250, né? Galera. Temos finalmente nosso 250 que eu gostaria de ter aqui. Cara, esse cara tá neutro. Não sei nem se 250 vai adiantar aqui, mas vamos lá. Vamos mandar aqui 250 pra ele. O que você acha disso? Olha lá. 13. Filho da mãe. Acordo de comércio limitado. Deu 18 só. Isso com certeza ainda não é o suficiente. 35% de chance. Eu vou ter que esperar um pouquinho aí. Falando nisso, em esperar um pouquinho. Nossos embaixadores estão lá, pessoal. Confesso que eu não me lembrava. Macalândia, Macalândia. Você tá em Bartók, né? É aí complica a vida. Espionagem, reanaturismo, diplomacia. Tá. Você tem diplomacia? Nós poderíamos mandar vocês para conversar com a colônia independente de humanos, talvez? Ou de Ketarov? Vem pra cá, por enquanto. Transfere pra nova localização. Eu, sinceramente, não me lembrava que dava pra gente ter mais de um diplomata lá. Se esse diplomata chegar lá e ele... Ah! Começaram, né? Gatos galácticos fazendo zoeira pra roubar informações. Filho da mãe. Ok. Já era esperado. Eu tinha dito pra vocês, nós seríamos presas fáceis pra esses caras. Mostrafa tá invadindo coisas da Web of Destiny. Ok. Eu adoraria que meu outro embaixador chegasse ali. Construir lago. Não quero. Cenário. Bônus de cenário. É isso? É. Ok. Então vamos construir aqui um resort base. Novos itens detectados aqui. O que que eu tenho aqui? Chá do Aca. A gente já tá minerando, então não tem problema nenhum. Não quero isso aqui. Isso aqui é justamente o que a gente tá olhando. Tá. Nós não temos o Palantandium. Que lugar é esse? Importante ter noção de que lugar que a gente tá indo. A gente tá indo muito pro centro aqui, né? Mas vamos lá pegar isso. E bônus de cenário aqui. Só que aparentemente... Já temos alguém construindo coisas lá. Tá bom. Thank you. Aceita a troca? Não. Não aceito. Cara, cadê meu... Ah, na verdade a gente faz a troca de embaixadores, pessoal. Nós só podemos ter um embaixador em cada lugar, tá? Então é importante a gente ter isso aí em mente. Esse cara aqui, ele tem oito pontos de diplomacia. Ele é melhor... Tá, peraí. É simplesmente o último cara? Isso ficou estranho, hein? Alô, esviterine. Isso aqui ficou estranho, cara. Tá contando só isso aqui. Mas cadê o outro diplomata que deveria estar aqui? Por que ele não está aqui? Ó, foi embora. Item desconhecido aqui. O que nós temos conhecido? Sei lá. Comunicação recebida. Invasores. Este salvamento pertence aos vagueadores sem ar. Nós indicamos o solo. Todo espaço é nosso. Respeite o nosso território. Tá? Nós não queremos mexer com isso aqui. Isso aqui tem uma força. Apesar de aparecer mil de força ali. Esses caras são muito mais fortes. E tem um monte de nave desativada ao redor, hein? Olha a quantidade de naves desativadas ao redor. Olha só. Tem naves capitais aqui desativadas ao redor. Tá vendo? Então, destruiu isso. Comunicação pirata. Será que eu consigo subornar eles? Os piratas reivindicam nossa base antiga e impedindo-nos de descobrir qualquer coisa. Vão tentar subornar. Vigadores sem ar. Nos importamos com riqueza. O fato é que nos importamos muito com riqueza. Mas também nos importamos com a nossa honra. E que vocês insultaram. Se nós encontrarmos novamente, será como combater. Combatentes. Sugiro que fujam. Vocês insultaram nossa honra. Oh, no. Ok. Sorry. Não era e disse que eu estava querendo dizer. Mas tá bom. Escapou com o sucesso. Gravidade zero dos Aquidários. Ok. E item desconhecido aqui nesse outro lugar. A gente ainda não sabe o que é. Ok. Só pra ter certeza... Aqueles caras não ficam aqui, né? É, eles são os eventos. Ok. E você... Oh, no. Pera. Eu fiz bobagem. Fiz bobagem. Você é um acordo. Vamos pagar proteção pra eles primeiro. O que você acha desse acordo? Vocês são Liberated of the Stars. Vamos ver se a gente consegue colocar um... Um diplomata aí com vocês. Pera aí. Embaixador. Pode ser você. Opa. Aqui é errado. Vem pra cá. Transfere pra lá. Thank you. Nós queremos ainda, tá? Macalândia. Macalândia. Tá indo pra... Ei deles. Tá? Tá certo. É isso aí. Demora um pouco as transições mesmo. Nós temos como... Tirar um pouco daqui. Consegui clicar. Thank you. Um pouquinho mais. Com mais crescimento de colônia. Tá ótimo. Construir nave não quero. Nós finalmente pesquisamos aqui a especialização em energia. Se eu não me engano é 100 mil pra construir aquilo lá. Vai uma grana. Deixa eu até ver aqui, galera. O que nós poderíamos fazer. Vamos ver... Cara... Olha o meu problema, né? Eu não consigo mais clicar nas minhas colônias. Quero vir aqui em Macalândia. Cara, o Razan passou o Croixel. Uau. Podemos vir aqui e podemos construir isso aqui, certo? A questão de pesquisa de reatória, etc, etc. Ou seria interessante também construir aqui. Porque aqui tem mais população. Também não é uma má ideia, pessoal. E dá desenvolvimento de colônia e tudo mais. Os caras estão no máximo. Ainda não atingiram o máximo. Provavelmente estão próximos. Poderia colocar aqui também. Porque querendo ou não, aqui tem mais Kiadians. Kiadians são muito bons em pesquisa. Acho que essa é uma boa ideia. Vamos construir ela lá. 50 mil. Custe de manutenção bem alto. Mas eu acho que vale a pena. Vamos colocar ela nos Kiadians. Gosto dessa ideia, pessoal. Não quero construir naves. Não quero isso. Melhorando aqui o nosso entretenimento agora. Isso aqui vai para V2, certo? Exato. A gente não vai precisar mudar nenhum centro de recriação depois dessa pesquisa. Isso aí também vai nos ajudar. Ok. Infelizmente não temos aqui muitos avanços. Nem no aspecto de colonização. Nem nada do tipo. Mas eles o ariris, galera. E sinceramente não tem nenhum outro planeta aqui que realmente valha muito a pena. Tá? Por enquanto, o que vale a pena é tentar colonizar esses planetas aqui mesmo. É incrível como isso aqui abaixou, né? Eventualmente a gente vai mandar uma quantidade boa de dinheiro para você. A gente está descobrindo outro item desconhecido aqui. Eu não quero essa troca. Não quero construir nave pequena de construção. Novo recurso descoberto? Onde? Aqui? Provavelmente foi onde você estava, né? Que eu não sei onde é mais. Aqui infelizmente tem uma estação de geração que não é nossa. É dos Aquidarians. Que recurso é esse? Fluid 200. Uou! Pera. What? Onde tem isentável fluid? Isentável em fluids é insano, galera. Quem está pegando o isentável em fluid? É esse cara? Será? Bom, não é você. Aqui está dizendo nenhum. Cara, cadê os isentáveis em fluid? Está dizendo que está aqui? Na estrela? Tá. Tem alguma coisa muito errada. É uma nave exploradora que está cheia de carga, quem diga-se de passagem. Pera aí, galera. Deixa eu entender. Isso não faz sentido. Aquilo ali é um dos recursos de super luxo que tem no mundo, tá? Deixa eu dar uma olhada nisso, que aquilo ali nos interessa. Só um segundo. Pessoal, posso ter descoberto, mas definitivamente ele ainda não está nos nossos radares, tá vendo? Não está nos nossos radares. Não faz sentido. Tem aquilo ali. Tem esses dois lugares aqui que eu gostaria de dar um jeito. Descobrir mais, mais ou menos. Manobras de não sei o quê. 45 mil desse cara. Não quero. Cara, fluidos isentáveis. Você está falando que está aqui, mas não está. Eu estou enganado. Não tem fluidos isentáveis ali. Sei lá. Que lugar que é esse que tem esse desenvolvimento de colônia e toda essa zoeira. Cara, não tem. What the hell? Jogo. Sei lá. Novo recurso. Mais um recurso descoberto. Você está descobrindo recursos aí que a gente não tem acesso. Não faz sentido. Notícias preocupantes dos traders independentes. Do passado. Antigo comércio consumiu tudo que encontrou. Se houver a verdade e suas histórias, deveríamos nos preparar com inimigos despertos de direção. Yay! Fazendo inimigos! Aquele evento ali é ruim, hein, galera? Ruim pra gente. Mas ok. Achamos pesquisa aqui. Bônus de pesquisa, hein? De armaduras. Então já vamos fazer a estação de pesquisa aqui. Bem importante. Você quer me dar uma troca? Não quero. Mapas encontrados ali. Bônus de pesquisa eu já peguei. Thank you. Thank you. Thank you. Ok. A música ficou um pouquinho alta agora, galera. Deixa eu diminuir aqui um pouquinho. Obrigado. Mapas detalhados. Ok. Itens conhecidos detectados. Ah, mas lá nos web of whatever. Isso aqui não me interessa. Isso aqui não me interessa. Agora, isso aqui talvez interesse. Vamos ver o que vai ser. Isso aqui não interessa. Presente pra esses caras daqui a pouco. Tá bom. Eu só tô achando estranho porque o meu embaixador não tá aqui. Você foi pro lugar errado, né? Por isso que você não tá lá. Eu não quero você em Eideres. Eu quero você na colônia independente desse cara aqui. É aqui que eu quero você. Tá? Por favor, para de fazer a zoeira. Tá bom? É porque isso tá no automático. Daí ele tá fazendo zoeira. Com certeza. Tem bônus de cenário nesse lugar. Muito bom. Então, constrói um resort. Nós temos um cenário aqui. A gente já pegou. Achamos mais mapas ali. Tá ótimo. Que isso? Bruto Incsandia. Vamos pegar. O que é? Aqui vem. Alguma coisa detectada aqui. Aqui foi. Mais um item que a gente ainda não sabe o que é. Nós completamos ali. A pesquisa de instrumento holográfico. Que deixa nossos resorts aí. Basicamente em nível 2. Que é muito bom. O que é pesquisa de embarque em nave. A gente precisa. Espera. Calma. Calma. Muita coisa. Alerta urgente dos Web of Destiny. Somos informados da use do Web of Destiny. Que o terrível e até desconhecido inimigo é mergido no espaço profundo para atacá-los. O inimigo misterioso viaja em naves imensas. Parcialmente orgânicas. Parcialmente orgânicas que também. Que contém grandes números. Meu Deus. Não consigo ler. Tá difícil. Grandes números de armas e drones. Eles destroem estações, naves e até consomem a população de planetas em seu caminho. Web of Destiny está pedindo nossa ajuda contra o inimigo. Vamos ajudar ou não, galera? Lembrando que os Web of Destiny são os diutes aqui, tá? E salvo engano eles estão bem mal. Ah, eles estão. Uou. Ô, Horda, peraí. Dá uma segurada, cara. Os caras já estão lá em cima. Quase no limiar de vitória já. Web of Destiny está bem mal das pernas. Para ser muito sincero. Eu acho que eu não vou ajudar eles não. Sorry. Se virem aí. Mortalha aqui dela. Então, declarando guerra de novo. Não acredito nisso. Incrível. Transporte de tropas básicas. Tropas básicas a gente concluiu. Tá ótimo. O que a gente achou aqui. Bonde de localização. Não. Mais um item. A gente não tem estação de mineração aqui ainda. Tem um minerador, mas não tem estação de mineração. Acho que vale a pena colocar uma estação de mineração aqui agora. Por causa do terceiro recurso. Esse lugar aqui nós encontramos mais uma coisa, mas nós já estamos minerando. Então, tudo bem. E esse lugar aqui nós simplesmente descobrimos novas coordenadas, tá pessoal? Pessoal, eu realmente estou querendo entender como que nós tivemos o evento de fluidos em Tabian. Se ele não apareceu no nosso radar. Isso geralmente costuma acontecer quando alguém, alguma outra nação, alguma outra civilização aqui, alguma outra facção, tem acesso a fluidos em Tabian, tá? Antigamente, clicando aqui, dava para ver se eles tinham acesso a isso. Eu vou dar uma olhada, pessoal. Pessoal, nenhum dos outros caras estão com acesso a fluidos em Tabian. Uou, agora que eu reparei, vocês estão com comércio livre em relação aos Mortallen. Uau. Isso é interessante. Uou, tem um monte de gente irritada comigo. Por quê? Estão tão irritados. Invejosos do seu enorme força e poder. Ah, não precisa invejar, não. Tamo junto, relaxa. Olha só, galera. Todo mundo super irritado comigo. Olha isso. Tá bom. Aparentemente, causamos inveja aqui no mundo. Galera, é o seguinte. Eu vou encerrar esse episódio. Infelizmente, não deu para a gente cumprir o objetivo aqui, que seria, de fato, iniciar a colonização daquele planeta lá, tá? Eu poderia começar a colonizar outros planetas. Mas, é... Não sei se vale a pena. Não tem nenhum super planeta, eu diria assim. Se tivesse alguém aqui que tivesse muito bom, eu até tentaria com mais força. Mas não é o caso, galera. Não é o caso, tá? A gente vai dar uma segurada para realmente fazer uma colonização nesses outros caras. Mas, com prazer ter vocês comigo. Aquele abraço do Aka e até a próxima, galera. Tchau, tchau.